A empresa está relançando alguns produtos nessa feira. O nosso carro-chefe, o nosso principal produto, que é a Italian Color, que deu início à empresa, está sendo relançado nessa feira. O produto vem com uma qualidade extremamente eficiente, age de forma qualificada no cabelo, ou seja, as mulheres terão um sensorial do produto muito espetacular. A empresa cada vez mais se aproxime ao profissional cabeleireiro, porque ele é o nosso principal cliente. A exportação era um sonho antigo da empresa, ela se concretizou, na verdade, esse ano, no ano de 2014, em janeiro. Nós percebemos a importância que é levar a marca para outros mercados, para outros países. Temos hoje um escritório em Orlando, é um escritório da empresa, não é um representante, e sim um escritório da própria empresa, e isso traz mais segurança ao profissional cabeleireiro. É uma marca que já é reconhecida no Brasil, na América do Sul, na América do Norte também. E para nós, da área de exportação, nós hoje, além de participar na feira no Brasil, nós participamos de feiras pelo mundo, como Dubai, Las Vegas, estamos indo agora para Hong Kong e Cuba, e com isso nós levamos toda essa característica de produtos inovadores, com qualidade, para poder atender aos profissionais cabeleireiros de todo o mundo.